Música Alô galera, eu, Leonardo, Leo Esportes, estou te convidando para toda segunda-feira a nos acompanhar no programa Centro-Oeste Fitness. Programa Centro-Oeste Fitness, que traz todas as novidades do mundo fitness, tudo relacionado à beleza, à saúde e sempre com as mulheres mais belas do Minas Gerais. Não fiquem de fora, programa Centro-Oeste Fitness, toda segunda às 18 horas, aqui na TV Candidés.